Os jurados acolheram parcialmente o pedido do Ministério Público, condenaram dois dos acusados às penas de 28 e 23 anos de reclusão e o outro envolvido acabou sendo absolvido. Isso. O que que eles foram acusados? Um homicídio e duas tentativas, dupla tentativa? Sim, um homicídio qualificado, com três qualificadoras e uma vítima e duas tentativas de homicídio em relação a outras duas vítimas que estavam no local quando eles efetuaram os disparos e mataram a vítima e também reconhecido pelos jurados que tentaram matar os outros dois indivíduos. O senhor pode lembrar o que que aconteceu? Como é que foram os crimes? Foi um fato que aconteceu no dia 21 de abril de 2023, em que os três acusados reuniram-se para matar a vítima, um adolescente na época de 16 anos, em relação a desavenças anteriores. Atingiram esse adolescente com cinco disparos de arma de fogo e também dispararam em direção aos outros dois indivíduos que acompanhavam esse adolescente quando ele saía de casa. Foi reconhecido pelos jurados o homicídio consumado por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima em razão da emboscada e também por ter resultado um perigo comum, vez que poderia atingir outras pessoas que estavam passando na via pública ainda. Doutor, aqui está a prova de que o crime não compensa, de que ninguém está livre da justiça, não é isso? Sim, com certeza. A sociedade de parte de Minas mostra, mais uma vez, que não tolera esse tipo de comportamento, condenando os acusados. E aqui cabe ressaltar um brilhante trabalho de investigação, presidido pelo doutor Luiz Mauro Delegado, que possibilitou a identificação desses autores e agora a responsabilização perante o Tribunal do Júri. Doutor, o julgamento teve parte um pouco acalorada, devido a situações de debate entre promotoria, advogado de defesa. Sim, é comum que situações como essa acabam se repetindo no Tribunal do Júri, mas faz parte do procedimento, não há nada pessoal e apenas profissional discussão da causa.